E também eu não acho que é bom, para a imagem da nossa Comissão de Congresso Nacional, o tumulto que é criado e que foi criado em algumas outras sessões. Requerimentos. Encontra-se, questão de ordem, deputada Talíria. Artigo 112 do nosso regimento interno e também seguindo o artigo 37 da Constituição Federal. 37? O artigo 112, senhor presidente, ele deixa bastante explícito que todos os projetos que forem apresentados na Casa precisam necessariamente demonstrar todos os números, dados e como ele afirma isso. Os projetos que forem apresentados sem observância dos preceitos fixados no artigo anterior e seus parágrafos, bem como explícita ou implicitamente contenham referências a leis, artigos de lei, decreto, enfim. Ou por qualquer modo, aí ele segue, é isso que me interessa. Se demonstrem incompletos e sem esclarecimentos, eles só podem, senhor presidente, serem enviados às comissões, cientes os autores do retardamento, depois de completada a sua instrução. Seguindo, senhor presidente, também o artigo 37 da Constituição Federal, ele trata de preceitos fundamentais para essa comissão, tratando, senhor presidente, dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, por fim, o que nos interessa agora, da publicidade. Ocorre, senhor presidente, que a tal emenda que estamos aqui discutindo e hoje deveríamos votar, infelizmente, foi enviada a essa comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente. Deveria ter sido enviada devidamente instruída, mas foi enviada para cá com dados, estudos, pareceres técnicos que estão incompletos, ferindo explicitamente o artigo 112. E seguindo aqui, por exemplo, para dar um exemplo apenas, senhor presidente, o governo afirma que haverá uma economia de um trilhão, economia de recursos essa que vem dos 83% que o governo mesmo afirma, do RGPS, rural, BPC, ou seja, não são dos privilegiados. Mas o governo inviabiliza a nossa apreciação porque não apresenta, senhor presidente, é estimativa de como se chegar a essa economia de recursos e nós não temos, portanto, como analisar essa matéria. Peço, portanto, que seja retirada de pauta devido a não estar completo os dados para que possamos analisar a constitucionalidade ou não da matéria. O primeiro caso é uma liberalidade... Não tenha discurso dúbio e pare de enganar o povo. Democratas é sim. Democratas sim. Como vota o Podemos? Como vota o pessoal? Presidente, o pessoal vota não, porque o que os senhores querem é um cheque em branco, é para aprovar uma medida do povo, ferindo aquilo que deveríamos aqui proteger, o artigo 37 da Constituição, negando informação não só para nós, mas como representantes do povo, para o povo. O pessoal vota não, senhor presidente. Inclusive apresentamos um requerimento de informação solicitando que esta Casa convoque mais uma vez o ministro Paulo Guedes, solicitando que esta Casa peça as informações que este governo quer negar para que possamos avaliar se essa reforma de povo é constitucional ou não. O pessoal vota não, porque o pessoal não entende trabalhadores rurais como privilegiados, senhor presidente. O pessoal não entende, senhor presidente, professoras como privilegiadas. O pessoal não entende trabalhadores informais como privilegiados. O pessoal não entende pescadores artesanais como privilegiados. O pessoal tem lado e, sem dúvida, não é ao lado de alguns dos senhores, não é ao lado do senhor Paulo Guedes e do senhor Bolsonaro, que é ao lado dos bancos. O nosso lado é ao lado da maioria do povo, que os senhores querem atacar, acabando com a possibilidade desse povo de ser aposentado. Pessoal votado não, como voto o PROS? Presidente. Deputados, apenas para falar uma coisa, vocês não vão me tirar do sério hoje? Senhor presidente, artigo 114... É uma questão de ordem, deputado Atalíria. Pois bem, se seus amigos ficarem quietos, eu passo a palavra para a vossa excelência, com a palavra do deputado Atalíria. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria antes que o senhor, por gentileza, o senhor reclamou dos gritos, mas só há gritos, senhor presidente, quando se cerceia a palavra. Gritos por aqui, eles ocorrem quando há um impedimento ferindo artigos regimentais, é da gente falar, senhor presidente. Eu queria uma explicação acerca do artigo 114, que vossa excelência acaba de indeferir o nosso requerimento de inclusão de pauta. Pelo contrário, eu deferi o pedido. Foi deferido. Há sobre a mesa três requerimentos. Três requerimentos. É o mesmo assunto, deputado? Qual o artigo? Artigo 57. Se for a mesma questão de ordem, eu corto a palavra. Deputada Atalíria. Presidente, artigo 57. Presidente, é uma pergunta que eu quero. A questão de ordem, pode? Inciso direito. Em seguida. Há uma divergência de entendimento em relação ao que foi neste momento lido. Para nós, da bancada do PSOL, da oposição, nós entendemos que há uma modificação significativa do parecer. Portanto, conforme... Mesma coisa. Não se trata da mesma coisa. Não estou falando sobre os destaques. Estou tratando aqui, senhor presidente, do artigo 57 que lerei aqui para que compreendam caso tenham dificuldade pelo que eu estou percebendo. Deputado 57.6 já foi resolvido. Só se for uma questão nova de interpretação. Vou seguir aqui. 57.6 eu já responderei. Matéria vencida, senhor presidente. Mesma coisa. Não, senhor presidente. Presidente, eu quero... Presidente, deixa ela ler. É a mesma matéria, senhor presidente. Chama o ponto maior. Presidente, nós entendemos que há uma necessidade, senhor presidente, de discussão após a leitura do parecer. Do parecer, senhor presidente. Portanto, entendemos que há vários problemas aqui já levantados desde o início. Qual é o artigo, presidente? Desde o presidente. Eu já falei. Em complementação de voto não cabe nem... Não cabe nem discussão e muito menos pedido de vista. Não, não estou cerceando. É uma questão de ordem que já foi decidida. Requerimento de adiamento da votação por três sessões da PEC 619. Requerimento da deputada Talíria Peroni. Para encaminhar por cinco minutos. Quem vai encaminhar? A deputada Talíria. para encaminhar por cinco minutos, deputada. Bem, é lamentável perceber que numa comissão que deveria ter como princípio defender a Constituição, está sendo rasgada a Constituição e o regimento que rege os nossos trabalhos. E isso acontece não apenas pelo caráter antipovo da PEC 06, mas também senhores e senhoras deputadas, pela falta de democracia na condução dos trabalhos. Eu já vi aqui desligar microfone de forma autoritária. O ponto humano. Eu já vi aqui não responder questão de ordem, ignorando os artigos apresentados, em especial pelas deputadas. e eu já vi aqui se ignorar a própria Constituição, negando, negando aquilo que está no artigo 114, senhores e senhoras deputadas, que é para que se suspenda os trabalhos caso um quinto de deputados solicite por meio de requerimento. Eu tenho convicção de que este governo não tem apreço à democracia. Não tem porque tem saudade da ditadura, não tem porque propôs um encerramento de grupos de trabalho que identifica ossadas de vítimas da ditadura como o meu avô foi torturado, lamentável. Não era por isso que aqui até apreço a democracia. E, lamentavelmente, não tem apreço a democracia quando decreta sigilo de números que deveriam basear os nossos estudos. Vergonhoso, falam tanto em matemática, mas o sigilo quer, na verdade, esconder aquilo que a matemática de vocês quer fazer. Os senhores sabem que essa matemática ignora o que é a vida do trabalhador rural, ignora o que é a vida de pescadores, ignora o que é a vida das mulheres em especial, mulheres negras, aquelas, ai, 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 trabalhadoras informais que não vão se aposentar por causa dos senhores. Ignora negros e negras, 46% são trabalhadoras informais. Os senhores que não têm apego à democracia já escolheram o lado dos senhores. O lado dos senhores nunca será o lado do povo, que é a maioria de brasileiros e brasileiras. Lamentável e passo a palavra à deputada Fernanda para concluir essa nossa defesa. Não a ditadura, não há autoritarismo nessa casa e na condução desse governo fascista que será derrubado pela luta do povo. O ponto humano, hein? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Vamos votar, presidente. Tem que ver se provar, presidente. Questão de ordem, Está pedindo questão de ordem. Questão de ordem, deputada Talíria. Então, nós posso citar o artigo. Presidente. Presidente, questão de ordem, artigo 117, inciso 13. Queria compreender o motivo pelo qual Vossa Excelência está prejudicando esse requerimento, se nesse mesmo artigo, senhor presidente, pelo menos a partir da nossa interpretação, está bastante explícito é que há uma possibilidade e aí lendo literalmente como está no artigo, de votação de proposição, artigo por artigo ou de emendas uma a uma. Nesse sentido, senhor presidente, não compreendo porque esse conjunto de deputadas e deputados não pode se debruçar é sobre apreciar o requerimento que está aí justificado justificado explicitamente no artigo 117. Penso que essa é mais uma expressão de um ato que fere o caráter desse parlamento que é o caráter, senhor presidente, marcado pela democracia. Deveríamos, senhor presidente, eu ainda tenho um minuto e quarenta, gostaria que for respeitar da minha fala, é inadmissível que a gente negue o que está no regimento, que a gente negue informações sobre essa votação, desse desmonte da previdência pública, é inadmissível que um governo que se mostre autoritário em uma série de aspectos também veja que nessa casa sendo reproduzido um autoritarismo. Deputado, Vossa Excelência já está fugindo da questão de ordem, apenas para responder, como nós votamos na comissão o parecer do relator e não o projeto, não cabe a questão de ordem e não cabe votação artigo por artigo. Deputado, não cabe a questão de ordem. Júlio Delgado com a palavra, após deputada Adriana Ventura. Deputado Júlio Delgado com a palavra para a conta. Por solicitação, presidente, eu passo a palavra para a deputada Talíria, ela vai fazer o encaminhamento. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado. Bem, primeiramente, não poderia deixar de começar, senhor presidente, ainda mais depois do último acontecimento de denunciar o caráter antidemocrático em que a gente está votando esse parecer. A maneira como esta votação está sendo conduzida presida nessa casa nesse dia, fere frontalmente o regimento, fere frontalmente a Constituição e mostra a disposição dos senhores de rasgar a Constituição e de rasgar o regimento que rege os nossos trabalhos. e é explícito de agora que os senhores não têm qualquer apego à democracia. chora. E isso fica explícito, senhor presidente, não apenas quando os senhores parte desse governo manifestam constantemente ter saudade da ditadura, saudade de um tempo em que se enfiavam ratos na vagina de mulheres, saudade de um tempo, saudade de um tempo. Deputados, a palavra está assegurada, deputado Talíria Petronio. Te encalhar, né? Saudade de um tempo da tortura, mas a falta de apego à democracia também se manifesta, viva Marighella, também se manifesta quando há, quando os senhores, quando o governo dos senhores decreta sigilosos números, números que deveriam estar públicos para que a gente pudesse apreciar de forma adequada essa reforma. Isso é não só ilegal e inconstitucional como imoral, como vergonhoso, senhores. Isso é negar a informação não só para nós, deputados, deputadas eleitas, mas também para o povo trabalhador que elegeu cada senhor e cada senhora que inclusive lamentavelmente elegeu esse presidente parte desse desgoverno. Os senhores não informam qual que é o custo de transição para a capitalização. Os senhores não informam. Os senhores não informam os cálculos atuariais. Os senhores não informam como chegaram como chegaram ao cálculo de um trilhão de economia de recursos. Penso sinceramente já falaram aqui quando a gente vai reformar a nossa casa quando sobra algum dinheiro para o trabalhador reformar a casa imagina para a poupança para a aposentadoria privada que não vai sobrar. Alguém ajuda aí. se faz orçamento para ver se cabe o orçamento para reformar a casa e mais do que isso senhores também se reforma para melhorar alguma coisa que está inadequada no nosso lar. O que acontece aqui não é uma reforma é um desmonte com o objetivo de dar poder mais poder ainda para os bancos aqueles que enriqueceram no último período embora haja como os senhores dizem crise econômica para os banqueiros não é deve ser para os bancários que trabalham nos bancos. Mais do que isso esse desmonte da previdência é também inconstitucional senhores porque fere o princípio da solidariedade que funda que dá origem ao que é atual regime de repartição que os senhores querem jogar no lixo enfiando goela abaixo do trabalhador a lógica da capitalização senhores que trabalhador vai poupar para poder se aposentar fere o princípio de vedação ao retrocesso social senhores por que escondem os números quem os números dos senhores revela como privilegiado tenham coragem coragem senhores com a mesma coragem que interrompem aqui palavras de mulheres eleitas no meu caso com mais de 100 mil votos no meu estado mais de 107 mil votos o senhor não tem coragem de dizer que esta reforma este desmonte é para acabar com o direito de se aposentar de trabalhadores rurais e pescadores que não vão contribuir 20 anos é para acabar senhores com o direito de trabalhadoras domésticas se aposentarem que trabalhadora doméstica que terceirizada que limpa o chão desse plenário que limpa a casa dos senhores vai contribuir por 20 anos é para acabar com o direito de professoras senhores que vão ter que trabalhar 10 anos mais os senhores tem que ter coragem para afirmar categoricamente o lado dos senhores que é o lado dos bancos e dos rentites os senhores são uma vergonha deputado Adriana Ventura com a palavra Sr. Presidente Sr. Presidente